Olá, pessoal! Está começando mais um resumo da Prefeitura de São Gonçalo. Arraste para o lado e confira! Certamente vocês conhecem o MAR, o Museu de Artes do Rio, aquele que fica na Praça Mauá, no centro. E o que vocês não sabem é que o museu está lançando um projeto itinerante que leva o museu para as cidades. E a primeira cidade a receber esse projeto é a nossa. Aqui, na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, os gonçalenses vão poder assistir, do dia 2 de setembro ao dia 1º de outubro, a exposição Meu Lugar. A montagem da grandiosa estrutura já começou. E em breve estará tudo prontinho. Aguardem mais informações na nossa rede social. A 27ª Unidade de Saúde Básica Revitalizada foi entregue essa semana. Dessa vez, no bairro Mutuá. A unidade de saúde da família Altair da Silva foi ampliada para atender muito mais pessoas. O local conta com três consultórios, além de atendimento de ginecologia e odontologia, ambientes climatizados e totalmente acessíveis. Nessa unidade, nós temos uma novidade, a Academia da Saúde, que pode ser usada pelos moradores do bairro para cuidar do corpo e da mente. Mais de 50 mulheres se formaram na 7ª turma de capacitação do projeto Lidera Mulher, desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O projeto foi criado com o objetivo de promover a autonomia e o fortalecimento do empreendedorismo feminino em São Gonçalo. E por falar em mulheres livres e empoderadas, aconteceu a oficina As Expressões do Ser Mulher. A ação faz parte da programação do Agosto Lilás, que é um mês de enfrentamento e conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Cada mulher usou um tipo de arte para expressar como se sente em relação aos seus desafios diários, seus papéis na sociedade e as cobranças impostas a elas. A Secretaria de Saúde, através do Programa de Aleitamento Materno, segue realizando as ações referentes à campanha Agosto Dourado na cidade. Esta semana, a Unidade de Saúde da Família Ana Nery, no Gradim, realizou suas atividades de conscientização sobre a importância do aleitamento materno que neste ano tem o tema Apoie a Amamentação, Faça a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. O leite materno é o mais completo e essencial para os bebês e pode ser oferecido com exclusividade até os seis meses de vida. A USF Ana Nery tem a sala de amamentação, onde acontecem as reuniões mensais com as gestantes e elas aprendem sobre as principais dificuldades da amamentação durante a gestação e no pós-parto. E esse foi mais um resumo semanal da Prefeitura de São Gonçalo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos as notícias da nossa cidade. Até a próxima semana, pessoal! Não vou errar nada. Vai. Viu? Não vai ter making-off hoje. Vamos lá. A vigésima sete... Já tem making-off, viu? A vigésima sétima unidade de saúde básica Através da Subsecretaria de Políticas Públicas. Isso é um trava-língua, né? Pra falar.